Música Um desses chefes, ele é um protetor dos ghouls. Ele controla os pequenos malditos de alguma forma. Ou pior, eu acho que ele é amigo deles. Agora eu vou ganhar a habilidade. Um Uruk comandando um exército de ghouls? Sim, isso é sujo demais. O que pode ser feito? Os ghouls são incontáveis, não podemos matar todos. Não, mas... eu nem sei como dizer. A simples ideia me enoja, mas talvez... Vamos lá, me diga logo. Bem aqui. O seu poder. Você parece ser capaz de controlar qualquer coisa. Urux, Karagors, Ghoulx. Não poderia controlar os pequenos carniçais também. Por você. Você aceita que eu controle os ghouls também? Não é meio hipócrita da sua parte? Sim, hipócrita. Quer dizer, brilhante? Sim, é muito hipócrita. Olha, isso é uma boa causa. Agora, para controlar esses ghouls redundantes. Bem, eu acho que já é o começo. Vamos em frente. Ah, estou vendo o que estão encostando em você. Eu sinto o cheiro deles daqui. Ah, foi uma ideia horrível. Eu sinto o cheiro deles. Um grande bem gusto. Ferreiro vai fazer pra eu uma lâmina maior. óh hum destreta hum 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 Ele faz um tipo de truqueiro. Deveriam ser mais. Tem algo estranho aqui. Continuem batendo na porta deles até responderem. Vamos em frente. Quarenta e setos. Eu acho que funcionou. Quando isso acabar é... Eu acho que... 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 Eu acho que...